Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados, já aproveitaram, já se sentem para ir ao banheiro, tomaram água, fazer um lanchinho, né? Almoçar e quem não almoçou ainda. Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de matemática e ciência da natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre a transformação de materiais. Nós já estudamos já sobre as misturas, né? Que as misturas elas podem ser homogêneas, heterogêneas, né? Dependendo da quantidade de fases. E hoje nós vamos falar sobre a transformação de materiais, a transformação aí das substâncias. O garoto da imagem está pensando em coisas que são e que não são matéria. E você sabe identificá-las? Vocês sabem o que que são, podem ser consideradas aí matérias? Matéria é tudo que tem massa, volume, que portanto vai ocupar um lugar no espaço. E com esse conceito em mente nós podemos afirmar que o ar, metais, a água, as árvores, a grama, os móveis, os planetas, estrelas e até mesmo vocês são exemplos de matéria. Então matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, né? Que tem massa e que tem volume. O ar é matéria? É, mas como assim, Pró? O ar, ele ocupa lugar no espaço? Ele ocupa sim. E a gente pode analisar isso quando a gente enche uma bexiga, por exemplo, né? Que vai ocupar ali aquele espaço. Então o ar, ele também tem massa, o ar também tem volume, ele ocupa lugar no espaço e portanto assim vai ser chamado também de matéria, certo? Mas os sentimentos como o amor, a bondade, a alegria, a tristeza, a raiva, o ciúme e assim por diante não são considerados matéria. Por que que não são considerados matéria? Embora existam, né? Não são considerados matéria, por quê? Porque não tem massa, não tem volume, certo? A matéria, ela pode sofrer algumas transformações, ela passa por transformações e essas transformações, elas podem ser física ou podem ser também transformações químicas, né? As transformações físicas são transformações em que não vai haver alteração em sua composição, não vai mudar a composição da matéria. E já no caso de uma transformação química é quando vai haver essa transformação aí, essa modificação, né? Alteração aí na composição dessa matéria que nós temos como exemplo quando a gente queima um papel, né? Aí nós temos uma transformação química, mas quando a gente amassa o papel há apenas uma transformação física, porque não mudou a composição do papel, né? Ele vai continuar sendo papel, o que mudou ali foi a sua forma. Aí nós vamos ter como uma transformação física, tal qual a gente tem aqui apresentado nessa imagem, certo? Já as transformações químicas, elas vão alterar a composição da matéria, por exemplo, quando a gente queima o papel, né? Vai mudar a composição daquele material, vai mudar a composição do papel, assim nós temos uma transformação química, né? Como por exemplo também quando a gente tem um ferro, né? E ele fica exposto à umidade, de repente começa a enferrujar. Ali houve o que? Uma transformação química, né? Nós temos um material a mais na composição daquele ferro, que é a presença do ferrugem. Então, há a transformação química nessa situação. Então, nós temos dois fenômenos que podem acontecer, o físico e o químico. O físico não vai alterar a natureza da matéria. A composição química vai permanecer a mesma, né? Que é, por exemplo, quando a gente coloca a água no congelador, nós vamos ter ali cubinhos de gelo, né? Vai mudar o formato, né? Da água que saiu da posição de líquida para a sólida, né? Fisicamente vai ser diferente, mas quimicamente é a mesma coisa. É a água, né? Tanto que a gente consegue fazer com que volte ao seu estado anterior ao retirar esse cubo de gelo da geladeira, ficar exposto ao ambiente, vai derreter e ficar no formato líquido, né? Novamente. Então, não alterou aí a natureza da matéria, alterou apenas o físico, né? É o papel, embora a gente rasgue ali aquele papel, amasse o papel, também não vai mudar a sua composição química, apenas a sua forma, né? Do mesmo jeito, a latinha, quando a gente amassa a latinha, não mudou, não alterou a natureza da matéria, não alterou a composição química daquele material, apenas a sua forma. Então, nós vamos ter um fenômeno físico. Já o fenômeno químico vai alterar a natureza da matéria, a composição vai mudar, que é, por exemplo, quando vai ferrujar esse ferro, quando o papel pega fogo, né? Quando a gente vai cozinhar o feijão também, ali vai alterar, né? A sua composição. Se altera a composição, temos um fenômeno químico. Se não altera essa composição, apenas a sua forma, nós temos um fenômeno físico. Então, hoje nós vamos estudar como é que esses materiais, eles sofrem transformações quando eles estão expostos aí a condições diferentes. Que condições são essas? O aquecimento, o resfriamento, a umidade, a luminosidade. E através da investigação de fenômenos que ocorrem aí no cotidiano. Por que que a água que vai para o congelador transforma em gelo? Por que que ela se transforma em gelo? Por conta da temperatura, né? O que que acontece quando a água é submetida a altas temperaturas? Ela vai passar pelo processo de evolução, vai evaporar, né? Mas será que vai mudar a sua composição? Por que as temperaturas mudam de um lugar para outro, a depender da estação do ano? Por que será? Tem lugares que é mais quente, tem lugares que é mais frio. Por que que será que muda? Com as variações da temperatura, na temperatura, com o aquecimento e o resfriamento, podem provocar transformações em materiais? Será que esse resfriamento que acontece, o aquecimento, pode fazer com que ocorra aí transformações nesses materiais? Por que que as chuvas na Amazônia são frequentes? Por que que chove mais na Amazônia? Por que que são chuvas frequentes? Isso é o que nós vamos estudar aí hoje, né? Existem três estados físicos que a matéria pode apresentar. Ela pode estar no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. E esses estados, eles vão variar de acordo com as condições em que eles se encontram, né? E vai depender aí de quê? Da temperatura e da pressão atmosférica. Quando essa matéria, né, ela está no estado sólido, as moléculas, elas costumam estar bem juntinhas. Quando está no formato líquido, as moléculas, elas vão estar mais afastadas. No estado gasoso, elas vão estar bem, bem mais afastadas do que no estado líquido. Então, de acordo com a organização dessas moléculas na matéria, a gente vai ter o estado sólido, líquido e gasoso. As moléculas estão representadas na figura aí com essas bolinhas, certo? O estado sólido. No estado sólido, as partículas, elas se encontram aglomeradas, né? Condensadas juntinhas ali, fortemente unidas, dando a forma ao objeto ou ao corpo. Como, por exemplo, a gente tem aí de estado sólido, nós temos a mesa, a cadeira, o lápis, o ferro, o celular, uma garrafa, né? Dentre vários outros aí, exemplos de matérias no estado sólido. O gelo é a água em estado sólido. No estado sólido, então, as partículas, né? As moléculas vão estar assim, grudadinhas juntinhas, que vai permitir dar esse formato ao objeto, como, por exemplo, nós temos aí o cubo de gelo. Já no estado líquido, as partículas, né? Aquilo que nós nomeamos como pedacinhos da matéria, encontram-se menos unidas, não tendo uma forma determinada. E aí, a forma vai depender do objeto, do recipiente, onde ela for colocada. Se você coloca a água em uma garrafinha, um copo, ela vai obter o formato desse copo. Se coloca em uma garrafa, vai obter o formato da garrafa. Se for um copo redondo, né? Se tem um formato arredondado, vamos dizer assim, vai obter aquele formato. Então, a depender do recipiente que for colocado, esse material líquido, ele vai ter esse formato. Então, não tem forma determinada como no estado sólido, certo? Nós podemos observar que os líquidos sempre se adaptam ao formato, então, dos recipientes que são colocados. E aqui, nós temos o estado líquido. As partículas, elas estão mais afastadas, certo? Já o estado gasoso, no estado gasoso, os corpos também não possuem formas próprias. Vai depender do local onde for colocado, certo? Nesse estado, os pedacinhos estão ligados de forma bem fraca, ou seja, estão bem mais afastados, deixando o corpo, né? Que é o gás, sem forma, sem volume definido. Podemos observar o estado gasoso quando nós tomamos banho bem quente e aparece aquela fumacinha esbranquiçada, né? Que sai da água. Então, quando a gente coloca uma panela no fogo, né? Com a água ali pra ferver e a gente vê também que vai sair uma fumacinha ali. E aí, a gente pode ver esse corpo aí no formato gasoso. Então, no estado gasoso, essas partículas, esses pedacinhos aí da matéria vão estar bem mais afastados, não vão ter formato próprio, como é o caso do estado sólido, e vai depender do local onde ele foi colocado para adquirir aí uma forma. do estado físico da matéria. Veja como isso acontece através desse vídeo. Olá, pessoal! Nesta videoaula, vocês irão aprender sobre as mudanças do estado físico da matéria. Para isso, veremos efeitos da variação da temperatura no grau de agitação das partículas. Antes de começar, vamos entender o que é matéria. Matéria pode ser compreendido como tudo aquilo que possui massa e ocupa um determinado lugar no espaço. A massa é o que designa a quantidade de matéria em um determinado corpo. e o espaço está relacionado ao volume ocupado pela matéria. A matéria é constituída por átomos. Átomos que se associam uns aos outros e formam moléculas. Vejamos aqui alguns exemplos de moléculas. Nós temos aqui uma molécula de água. A molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Temos aqui outro exemplo de molécula. Uma molécula de dióxido de carbono. Um terceiro exemplo é a molécula de amônia, que é formada por três hidrogênios e um nitrogênio. Temos aqui também uma molécula de oxigênio, que são dois átomos de oxigênio. E aqui uma molécula de dióxido de nitrogênio, que é formada por um nitrogênio e dois oxigênios. A matéria de um determinado corpo é formada por diferentes átomos em interação, formando moléculas. Moléculas que podem ser extensas ou podem ser pequenas, como essas aqui. Existem três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. O estado sólido é caracterizado microscopicamente com uma alta coesão entre as moléculas constituintes de um determinado corpo. Essa intensidade de coesão faz com que as moléculas fiquem próximas umas das outras, tendo pouca agitação. Uma das características do estado sólido é a organização das moléculas, de maneira que é bem definido o seu volume, é bem definido o espaço ocupado pela matéria. No estado líquido, nós já observamos que as moléculas diminuem a intensidade de coesão entre elas. Isso faz com que elas estejam um pouco mais distantes umas das outras, permitindo, assim, uma agitação das moléculas um pouco maior. No estado líquido, o volume não é tão bem definido. Ele é definido pelo recipiente que o comporta. Então, por exemplo, quando nós pegamos a água líquida e colocamos dentro de um copo, ela fica no formato do copo. Se colocamos ela dentro de uma bacia, ela fica no formato da bacia. O último estado da matéria é o estado gasoso. O estado gasoso caracteriza-se pela quase inexistência de coesão entre as moléculas. No estado gasoso, as moléculas encontram-se afastadas umas das outras, com alto grau de agitação. O estado gasoso não possui nem forma e nem volume definido. As moléculas ocupam todo o recipiente. Eu gostaria de destacar um pouco mais o aspecto da agitação das moléculas. Para tanto, vamos para a próxima figura. Apenas ressaltando o que eu disse anteriormente, nós temos aqui os três estados da matéria. O primeiro deles é o sólido. No estado sólido, as moléculas estão próximas umas das outras e quase não existe a agitação das moléculas. Elas vibram entre si, com um movimento bem devagar. No estado líquido, nós temos uma mudança em relação à movimentação. Nós temos aqui as quatro moléculas e temos representados pela setinha o movimento que esses átomos fazem. Vejam que esses movimentos são curtos. Mesmo com essa movimentação, nós conseguimos ver uma forma da matéria. No estado gasoso, a movimentação é maior. Veja que as moléculas estão mais distantes umas das outras e que elas fazem movimentos maiores do que no estado líquido. No estado sólido, a forma e o volume são bem definidos. No estado líquido, a forma e o volume são mais ou menos definidos, ao passo que no estado gasoso, forma e volume não são definidos. Para entender um pouco melhor a relação entre a agitação das moléculas e o estado físico da matéria, vamos utilizar um software. Esse software foi criado pela Universidade do Colorado. O software apresenta uma simulação dos estados da matéria. Então, vamos lá. Nós temos aqui alguns átomos e moléculas. Então, nós temos o átomo de neônio, átomo de argônio, uma molécula de oxigênio e uma molécula de água. Nós temos aqui também o estado físico de cada um desses átomos e moléculas. Eu vou deixar clicado na molécula de água. Nós temos aqui um recipiente onde estão as nossas moléculas de água. Esse recipiente possui um termômetro. Esse termômetro pode ser medido em Kelvin ou Celsius. Eu vou deixar em Celsius. Na parte de baixo do nosso recipiente, nós temos aqui uma fonte de calor, em que nós podemos adicionar calor ou retirar calor. Bom, eu vou clicar então aqui no estado sólido e veja o que acontece com as moléculas. No estado sólido, as moléculas estão próximas umas das outras e elas estão apenas agitando. Veja que elas estão apenas vibrando. Não há muito movimento. As moléculas ficam próximas umas das outras. Veja que é possível ver uma forma, um volume que é ocupado por essas moléculas de água. Se nós clicarmos no estado líquido, é possível perceber que as moléculas agora estão se agitando um pouco mais. Há uma movimentação das moléculas. Perceba que o volume e a forma ainda são definidos. No entanto, o volume não é tão bem definido como no estado sólido. Vou clicar aqui no estado gasoso. Perceba que agora as moléculas estão se movimentando muito. E elas ocupam todo o espaço do recipiente. Não é possível ver uma forma. Ao ocupar todo o espaço do recipiente, as moléculas acabam assumindo a forma do recipiente. Não uma forma própria, como nós observamos no estado sólido e líquido. Mas vamos voltar aqui no estado sólido. Observe que no estado sólido, a temperatura é de menos 127 graus. Nós podemos aqui adicionar calor, mudando essa alavanca para cima. Bom, adicionei calor. Perceba que, à medida que eu adiciono calor, o grau de agitação das moléculas aumenta. E há um aumento na temperatura. Se nós fizermos um movimento inverso, se nós retirarmos calor, a agitação das moléculas irá diminuir. Ou seja, a temperatura do nosso sistema vai diminuir. Com isso, podemos concluir que, ao adicionar calor, nós aumentamos a agitação das moléculas e, consequentemente, nós aumentamos a temperatura do sistema. Ao retirar calor, nós diminuímos a agitação das moléculas e, com isso, diminuímos a temperatura do sistema. É isso, pessoal. Vejo vocês na próxima videoaula. Assim, a matéria pode sofrer algumas transformações físicas que vão acontecer de acordo com a temperatura. Por exemplo, a água pode ficar no estado sólido a partir da solidificação, que é quando nós vamos diminuir a temperatura. Ela também pode sofrer a fusão, que é quando ela do estado sólido passa para o estado líquido. Ou ela pode sofrer vaporização, que é quando a água vai evaporar devido à alta temperatura. Se condensar, formando as nuvens, sofrendo um processo de liquefação, condensação, quando do estado de vapor ela vai para o líquido. Ou ela pode sofrer também sublimação, é quando vai diretamente do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Como, por exemplo, acontece com a naftalina, né? Naftalina, aquela pedrinha que é utilizada e que geralmente se coloca no guarda-roupa por conta de baratos e tal. Se vocês colocarem uma naftalina no guarda-roupa e dias depois vocês forem olhar, ela não vai estar mais lá ou então pode diminuir de tamanho. Por quê? Porque ela evapora. Ela vai do estado sólido para o estado gasoso. Ela sofre sublimação, certo? Então, sublimação acontece quando é do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Fusão, do sólido para o líquido. Solidificação é quando ocorre do líquido para o sólido. Vaporização, do líquido para o gasoso. A condensação é do gasoso para o líquido, certo? Ou chamado também de liquefação. Essas são as transformações físicas da matéria. Quando o material sofre uma mudança de maneira que não é possível ele voltar ao seu aspecto inicial, vai se chamar de transformação irreversível, que a gente já viu sobre isso, né? Por exemplo, quando a gente pega o ovo e a gente cozinha o ovo, não tem como fazer aquele ovo cozido voltar ao seu estado anterior, e ovo seria pastoso, né? Separando ali a clara e a gema. Não tem como a gente fazer isso mais. E, neste caso, vai receber o nome de transformação irreversível. E aí a gente tem o ovo cru e o ovo frito, né? Também não tem como voltar o ovo frito, voltar ao estado de ovo cru. Já as mudanças que acontecem no material, onde eles podem voltar ao seu aspecto inicial, vai se chamar de transformação reversível. Como, por exemplo, a própria água, né? O cubo de gelo pode se transformar em água líquida. A água líquida, se a gente colocar no congelador, pode voltar a ser aí o cubo de gelo. Assim como também no estado sólido, não, perdão, gasoso, que pode voltar ao seu estado líquido também. Então, quando ocorrem as transformações físicas e ela pode retornar aí ao seu estado anterior, nós vamos chamar de transformações reversíveis, certo? Então, reversíveis é como tem como voltar ao seu estado anterior. Irreversível é quando não tem como voltar ao seu estado anterior, certo? E aí a gente vai ver um pequeno vídeo, um videozinho de três minutos e pouco, porque aí vocês vão ver o resumo aí sobre as transformações reversíveis, certo? Reversíveis, aquelas que podem acontecer. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kena Carame Brasil. Nesta aula iremos falar sobre transformações da matéria. E quando o assunto é transformações, precisamos saber que existem dois tipos de transformações. e o primeiro tipo são as transformações reversíveis. Por definição, transformações reversíveis são aquelas transformações que podem ser desfeitas. Alguns exemplos de transformações reversíveis são esquentar a água, congelar e etc. O nosso segundo tipo de transformação são as transformações irreversíveis. Diferente das reversíveis, as irreversíveis não podem ser desfeitas. Alguns exemplos de transformações irreversíveis são cozinhar, assar ou fritar alimentos. Agora que já estamos familiarizados com os termos reversíveis e irreversíveis, eu gostaria de focar em apenas um deles nesta aula, para a aula não ficar muito confusa ou atropelada. Então, vamos falar apenas das transformações reversíveis. Mas antes, vamos entender o que são transformações. Bom, por definição, transformações são todos os processos que modificam, fisicamente ou quimicamente, a estrutura de uma substância. Antes de eu mostrar o exemplo de transformação reversível, eu só queria dizer que esta aula vai ser dividida em duas partes. Esta primeira veremos as reversíveis, e na próxima veremos as irreversíveis. Para o nosso grande exemplo de transformações reversíveis, nós vamos ver as fases da água. Neste primeiro estágio da água, nós temos a água sólida, que é o gelo. Mas quando colocamos o gelo em altas temperaturas, ele vai sofrer o que chamamos de fusão, e isso vai derretê-lo, transformando-o em líquido, que vai ser a forma líquida da água. Mas se essa forma líquida for exposta a grandes temperaturas também, vai acontecer a vaporização, que essa água líquida vai virar vapor. E isso é uma transformação reversível. Porque da mesma forma que a água foi de gelo para líquido e para vapor, ela consegue voltar para líquido e para gelo. Do vapor, se ela for exposta a temperaturas baixas, ela vai voltar para a forma líquida, através de um processo chamado de liquefação ou condensação. E se essa água for exposta também a baixas temperaturas, ela vai passar por um processo que chamamos de solidificação, que ela vai passar do líquido para o sólido. E isso define uma transformação reversível. São as transformações que podem tanto ir para frente quanto para trás, saindo do estágio 1 e indo para o 3, ou saindo do estágio 3 e voltando para o estágio 1, como é a água. E essa foi nossa aula de transformações reversíveis. Espero que tenha ficado bem entendido e a gente se vê na próxima. Bom, gente, então deu para vocês entenderem claramente o que são transformações reversíveis e transformações reversíveis. Antes de mais nada, falando sobre a matéria, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, que vai ter massa e volume. Essas matérias podem sofrer algumas transformações, essas transformações podem ser físicas quando vai mudar apenas o seu formato e não a sua composição. Ou pode ser também uma transformação química, que é quando vai mudar a sua composição. Nós vimos lá no exemplo, lá no início da aula, uma transformação física seria o quê? Amassar o papel. Uma transformação química seria queimar o papel. Ao queimar o papel, ela vai mudar a sua composição e, portanto, vai ter uma transformação química. E sobre essas transformações, elas podem ser reversíveis ou irreversíveis? Transformações reversíveis é quando, após essa transformação, a gente pode fazer com que essa matéria volte ao seu estado anterior, ao seu estado original. Por exemplo, o ovo cru, ao fritar o ovo, tem como a gente fazer o ovo frito virar de volta um ovo cru, pastoso? Não tem como. Então, se trata de uma transformação irreversível. Já no caso de uma transformação reversível, é quando a gente pega a água, coloca no congelador, formando aqueles cubinhos de gelo, e a gente pode fazer com que esse cubinho de gelo volte ao seu estado líquido anterior, né? Como? Retirando ele da geladeira, né? E, ao manter ele na temperatura ambiente, vai derreter e vai voltar ao estado líquido. Neste caso, nós temos uma transformação reversível. Bom, a nossa aula vai ficando por aqui, pegue lá seu percurso pedagógico, realiza suas atividades com muito capricho, com muito cuidado, e a gente se encontra na próxima aula, certo? Beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau.